Tá precisando de um sofá novo pra tua casa? Então confere aí o showroom da Elegance Móvel que tem vários sofás bem bacanas. Roda aí. Bom dia, Claudinha! É com grande entusiasmo que nós da Elegance Móvel recebemos a UbraTV pra mostrar o nosso showroom, mostrar tudo que a gente tem de novidade na nossa empresa. Que nós procuramos também fazer, utilizar o canto alemão. Que hoje o canto alemão tem muita gente que acha que já saiu de moda, que não se utiliza mais. Mas a Elegance veio pra mostrar que realmente tem como fazer um canto alemão que fique uma coisa fina, uma coisa elegante, né? E que também fique confortável. Então nós utilizamos um espaço pequeno ali, conseguimos fazer um espaço ali que dá pra acomodar quatro pessoas. imagina uma cozinha pequena, tudo a gente conseguir colocar um canto alemão e acomodar quatro pessoas e que fique de uma forma diferenciada. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa, né, Claudinha? Na cozinha, ali nós procuramos colocar um refrigerador da época de 1950. Porque já como eu utilizei um canto alemão, eu procurei colocar também mais um objeto pra identificar o canto alemão. Porque o canto alemão, ele já é uma coisa já mais antiga. E eu procurei colocar também um refrigerador pra dar aquele, como eu já disse, a gente sempre pensa nos mínimos detalhes, né? Então a gente pensou nisso pra ficar mais harmonioso o espaço. Então procuramos colocar ali uma frigideira de 1950. Tá toda funcionando, né? Nós restauramos ela aqui na empresa. Deu bastante trabalho, mas vale a pena, né? Depois dar um resultado final aí e fica realmente muito bonito, né? Os clientes gostam, olham, né? E gostam bastante. No outro lado, eu procurei trabalhar com uma bancada toda feita do nosso material. Nós trabalhamos com laca. Hoje é difícil em alguma empresa de modulado trabalhar com laca. E nós aqui procuramos ter sempre algo diferenciado. Então nós fomos atrás da fábrica e conseguimos hoje ter uma versatilidade aí de mais de 30 padrões de cores pra trabalhar, pra dar esse toque diferenciado. E em cima, nós também estamos trabalhando com inox escovado e com as prateleiras suspensas que também dão um toque diferente, né? Com as taças ali penduradas, fica uma coisa mais estilo bar, dá um pouquinho de mais aconchego. Além de projetos, os nossos projetos sob medidas, os projetos personalizados, eu vou falar um pouquinho também sobre a nossa parte de decoração. A nossa parte de... nós chamamos de avulsos, né? Que são os objetos, a sala de jantar, o estofado. Aqui nós estamos trabalhando com a sala de jantar no formato oval. Ela também tem uma mistura de décadas, né? Tem uma cadeira da década de 50 e tem também uma mesa já super moderna com um tampo, em madeira de demolição com poliéster por cima, né? Essa mesa estava na feira de São Paulo, na Abimad, em São Paulo, que é também uma das melhores feiras do Brasil. Então a gente procurou misturar aqui o moderno, né? Com o vintage, né? O estilo vintage que a gente também falou outra vez no programa. As cadeiras brancas, o tom de demolição, o floreado, isso tudo é muito bem pensado, né? Para uma coisa casar com a outra e ficar realmente satisfatório. Este dormitório é a nossa vitrine. É uma suíte, é um dormitório todo oriental, baseado no estilo oriental. Mas no estilo também moderno ao mesmo tempo. Então a gente procurou trabalhar com as cores no tom de cinza também, com preto, com espelho. E para dar um destaque, nós colocamos um plotter na parede ali, com uma arte desenvolvida por nós também, que dá aquele toque diferenciado no ambiente, dá um ar de modernidade. E hoje tem muitos clientes que chegam a parar o carro aqui na frente da nossa vitrine para tirar uma foto desse ambiente. Porque realmente ficou diferente, né? Não é uma coisa tão prática, mas realmente fica muito bonito. Trabalhamos também com uma cabeceira destofada também, que dá para fazer. A gente também entrega. Nós entregamos hoje a casa toda pronta, completa, com tudo, né? Então a cabeceira também é nossa. Eu tenho mais de 50 tipos de padrões de tecidos para colocar, né? E também o estilo dela também dá para modificar. Dá para fazer ela mais arredondada, com captonier, com botonier, né? Que é aqueles detalhes na parte da costura da cabeceira. Lindíssimo todo o mobiliário. Eu falei sofá, é... acho que eu estou precisando de um sofá. Acho que sim. Também, Marcos. Também estou precisando. Então liga lá para o 3031-0001, que é o telefone da Elegance Móvel, que fica aqui em Canoas. 3031-0001. Bem como vocês já perceberam, eu estou aqui com a psicanalista Bárbara Corsetti. E hoje a gente vai falar sobre o estresse no ambiente de trabalho. Vamos. O que que causa esse estresse, né? Por que que as pessoas se estressam no ambiente de trabalho? Tem uma série de coisas que a gente pode citar e de acordo com cada trabalho. Mas a gente poderia pensar o que que pode gerar o estresse dentro do trabalho, considerando que somos humanos, cada um tem suas vidas e suas identificações. Muitas vezes acontece de eu ter problemas em casa, eu não elaborar os meus problemas em casa e eu ir para o ambiente de trabalho e tentar ali dentro, inconscientemente, é claro, resolver os meus problemas ou dizer coisas ali dentro para os meus colegas de trabalho que eu gostaria de dizer em casa e eu não consigo dizer ou eu não sou ouvida em casa. Isso já gera um estresse tremendo, porque eu acabo tendo outro tipo de relação. dentro do ambiente de trabalho. Eu acabo levando os problemas da minha casa para o meu ambiente de trabalho. É, isso é importante. Problemas a gente carrega para onde a gente vai. Não existe isso, vou viajar e vou me livrar. Não tiram férias, não saem de mim como fossem um pedaço de um banho, tomo banho, resolvo o problema. Não resolvo o problema. Então, esses problemas acontecem, eles vão, eles têm que surgir em algum lugar. Ambiente de trabalho, como a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho, com colegas que eu não escolho, eu escolho o trabalho. Os colegas eu não escolho. Outra coisa que acontece é, as nossas identificações elas se dão inconscientemente. Eu me identifico com alguém, pode ser, quando eu digo identifico, pode ser para o lado negativo quanto para o positivo. Eu posso gostar muito de uma pessoa e a outra odiar. Odeio tal pessoa. Se eu for falar com alguém que me conhece e conhece aquela pessoa, provavelmente vai dizer que em várias coisas a gente é semelhante. As semelhanças se encontram nas identificações. Às vezes eu odeio alguém que faz justamente o que eu gostaria de fazer e eu não consigo fazer. Isso que eu estava falando de problema, claro. Às vezes é uma pessoa que fala bem, que se articula nas coisas ou que consegue dizer coisas que ela não gosta, por exemplo. Isso incomoda muito. Pessoas que conseguem dizer o que não gostam, incomodam as pessoas que se calam, muitas vezes. Sujeitos com tendências masoquistas têm a tendência a engolir tudo o que a gente diz. Fico quieta. Não, eu não disse nada, mas depois eu conto para todos os meus colegas a respeito do que aconteceu. Eu acabo com toda a cena. Mas na hora eu não reajo. Ou eu posso ter um problema em casa também, com o marido e levar para o trabalho, né? Posso. Antes da gente falar e de tu responder, vamos fazer uma pausa aqui, já que eu falei em marido. Meu marido. Né? E a gente vai mostrar agora o casamento da Bárbara, cor 7. Bem hoje. Já que eu falei em marido, só que a gente vai falar do lado do estresse. Mas no ambiente, agora a gente vai falar agora de algo bom. Então vocês conferem agora o casamento dessa moça aqui que está comigo no programa. Roda aí. Enfim, chegou o tão sonhado dia da Bárbara e do Walter. Foram cerca de dois meses de organização para realizar um evento íntimo para cerca de oitenta pessoas. Música O local escolhido para a cerimônia foi a Travessa dos Venezianos, uma ruela de Porto Alegre localizada no bairro da Cidade Baixa, entre as ruas Lopo Gonçalves e Joaquim Nabu. Música Para receber os amigos e familiares, eles escolheram um bistrô que também fica na Travessa, um local bem pequeno, porém super aconchegante. O menu ficou por conta de pizzas integrais preparadas em forno a lenha e cortadinhas em pedaços. Uma delícia. Música Como a estrutura do restaurante era pequena, foi necessário montar uma tenda translúcida na parte externa do bistrô. Ali, além de servir para acomodar alguns convidados, foi palco da cerimônia religiosa realizada por um representante da Igreja Católica. Música Entre rosas, danças, carretéis de madeira, amigos, sorrisos, beijos, aconteceu o casamento da Bárbara e do Walter. A equipe do TPM deseja que o casal seja muito feliz. Música 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 Música